Muito bem, vamos para a entrevista, doutora Amanda, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Que bom, tenho certeza que toda a nossa equipe também de telespectadores estavam com saudade aí da senhora, que a senhora possa aí cumprimentar nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. É um prazer estar aqui de volta, passando informação para todo mundo, para que todo mundo tenha conhecimento sobre os seus direitos. Muito bem, é um assunto que é importantíssimo, é um assunto que tem algumas mudanças, por isso que a gente precisa estar sempre atualizando. E o tema que a gente vai trazer hoje é, quanto devo pagar de INSS nesse ano de 2023? Quais são as informações que a senhora traz aí para os nossos telespectadores? É de extrema importância, Álvaro, a gente trazer essas informações sobre esses valores, para que as pessoas tenham conhecimento do quanto efetivamente elas vão pagar. Vamos começar explicando que o salário mínimo, ele teve alteração, né? Ele foi fixado nesse ano de 2023 em R$ 1.302,00. Então, com isso, as alíquotas de contribuição, que são aqueles valores que são pagos efetivamente no INSS, eles mudaram, porque vão conforme o salário mínimo. Cabe lembrar também a importância dessas contribuições, porque as pessoas ficam como seguradas do INSS. Eu já expliquei em vários outros problemas que eu estive aqui antes, que o INSS, ele é como um seguro de carro. Se você faz as contribuições, se você faz os pagamentos, o INSS, ele cobre qualquer evento que ocorra com você. Então, por exemplo, numa situação de gravidez, numa situação de velhice, de acidente, de incapacidade para o trabalho, o INSS vai cobrir, desde que essas contribuições sejam feitas e em dia. E tem ali o período certinho de carência para poder receber qualquer um desses benefícios. E tem aí as modalidades de contribuinte e tem os valores que cada modalidade paga. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre cada um e vocês vão verificar em qual dessas vocês se enquadram melhor, tá? Contribuinte individual são os autônomos. Autônomos são aqueles médicos, advogados, dentistas. Para isso, precisa contribuir em 20%. Vou passar aqui valores sobre o salário mínimo, tá? Mas esse 20% pode ser em cima de qualquer valor, acima, ou no salário mínimo, ou acima dele. Então, hoje, em 2023, 20% sobre o salário mínimo está R$260,40. E tem também os contribuintes individuais que podem pagar em cima de 11%. Só que aí, esse 11%, ele não vai contar para a aposentadoria por tempo de contribuição. A gente sabe que a reforma da Previdência alterou. Algumas pessoas dizem que não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, mas tem algumas regras que se enquadram, sim. Então, vou reforçar que o importante é procurar um advogado especialista da sua confiança para que possa te passar os valores efetivamente a serem pagos. Mas os 11% de contribuinte individual, hoje, é no valor de R$143,22. Há a possibilidade de você contribuir como segurado facultativo, que é quando você não presta serviço para nenhuma empresa. Vamos dizer assim, o segurado facultativo é uma dona de casa, por exemplo. Ela pode contribuir em cima de 20% sobre o salário mínimo, que é o mesmo valor que eu falei anteriormente, ou pode contribuir em cima de 11%. Às vezes, esses segurados facultativos são aqueles que trabalharam por muito tempo e falta só um periodozinho ali pequeno para poder chegar ao tempo de contribuição. E aí, contribui em cima de 20%, fecha o tempo e consegue a aposentadoria. Mas tem também a opção de pagar em cima de 11% se você fosse aposentar por idade, que são as novas regras também. Tem a possibilidade do MEI. A gente até já falou em um outro programa especificamente sobre MEI, o Micro Empreendedor Individual. E o valor que ele paga é de 5% em cima do salário mínimo, que hoje dá R$65,10. E o facultativo de baixa renda também pode pagar em 5%. Por exemplo, eu falei para vocês que tem o facultativo, que é a dona de casa, que pode pagar ou 20% ou 11%. Mas se essa dona de casa estiver cadastrada lá no Cade Único, então ela é cadastrada como baixa renda. Então, ela pode sim fazer esse pagamento de 5%. Só que aí o INSS vai pedir essa comprovação que ela é baixa renda e basta anexar o Cade Único. Sempre lembrando, atualizem o Cade Único com pelo menos a cada dois anos de diferença. Tem também os contribuintes que são empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Esses aí, eles não precisam se preocupar com as contribuições em pagar, porque elas já são feitas com base no salário que eles recebem. Então, quem faz isso já é o empregador. E é sim 20% em cima do salário que esses tipos de contribuinte recebem. Então, vamos lembrar que o teto do INSS também foi alterado em 2023 e o valor é de R$ 7.507,49. Então, se você vai contribuir como facultativo e quer atingir o teto do INSS, você tem que contribuir 20% em cima desse valor de R$ 7.507,49. Esse ano também nós tivemos o reajuste da aposentadoria. Quem recebe acima de um salário mínimo, teve aí um aumento de 5,93%. Isso é feito todos os anos para que tente acompanhar, para que, vamos dizer assim, não seja defasado o valor da aposentadoria que você recebe. Então, se, por exemplo, você recebe R$ 1.500 de aposentadoria, teve esse reajuste aí. Vocês vão perceber, a partir de agora de fevereiro, quando vocês forem receber as aposentadorias. Acredito que muita gente, inclusive, já recebeu, como hoje já é dia 10. Então, teve aí esse aumento. É pouco, nós sabemos que é pouco, mas é um reajuste para tentar não ficar parado, congelado, o valor da sua aposentadoria, para tentar aí acompanhar, pelo menos, o andamento, o andar da carruagem, vamos dizer assim. Álvaro? Ô, doutora, mudou com essas inovações, com essas mudanças aí, mudou a quantidade de anos mínimo para a mulher e para o homem? Álvaro... De contribuição? Sim, tem a regra, que é a regra que a gente chama de definitiva, a regra permanente, mulher 15 anos de tempo de contribuição e homem 20 anos. Entendeu? Aliás, desculpa, homem 15 anos também. Só que o que alterou, falei nessa questão dos 20 anos, porque a questão da regra de cálculo de aposentadoria, ela alterou também, alterou assim, de uma forma que prejudicou muito, porque agora o cálculo é feito em 60% de todo o salário que você recebeu, 60% mais 2% a cada ano. Então, para a mulher, se a cada ano que passar de 15 anos, aumenta 2% e homem a cada ano que passar de 20 anos aumenta 2%. Mas a regra definitiva é mulher 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Homem 65 de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Contribuição. Aí eles podem dar entrada na aposentadoria. Isso. Outra dúvida aí que eu tenho, acredito que algumas pessoas tenham aí, você fala no maior valor de recolhimento, R$ 7.500 e alguma coisa. Vamos dizer que eu tenho um salário hoje de R$ 15.000. O meu desconto para o INSS é em cima dos R$ 7.000 ou é em cima dos R$ 15.000? Em cima dos R$ 15.000. Só que aí o que pode ser feito? Às vezes a gente teve algum outro emprego lá atrás, alguma outra ficha de trabalho, que o recolhimento foi um pouquinho abaixo. Aí o que pode ser feito? Pega esse excedente, esse valor que passou dos R$ 15.000, vamos dizer assim, o recolhimento e agrupar nesse outro, complementar nesse outro para poder manter ali uma faixa boa de valor. Para melhorar, né? Isso, para melhorar. E como é calculado hoje? É feito uma média, é isso? Eu tenho aí dos 25 anos. 20 anos, não está 20 anos para ficar mais fácil. Eu tenho 20 anos de recolhimento. 10 anos eu tenho recolhendo no topo. E 10, não. É feito o quê? Uma média, doutora? Uma média. Se era até a reforma da Previdência, se os cálculos forem feitos, se você fosse aposentar com as regras até a reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, os cálculos são feitos de uma forma. Que aí os salários de contribuição que você fez, de julho de 94 até um mês antes de se aposentar, pega a média de todos esses salários, exclui os 20% menores, e a média desses 80% é que vai calcular. Aí, depois da reforma da Previdência, foi esse cálculo que eu falei, que é 60%, não é mais 80%. Então, teve uma queda realmente muito grande. É porque hoje também tem essas duas. Às vezes você está no emprego, você está ganhando muito bem, você sai desse emprego, passa uns dias desempregado, às vezes volta para o emprego até com um salário menor. Por isso que tem que ser feita essa média. Isso. E é interessante até, como eu já disse, procurar um advogado especialista, porque o advogado pode verificar que ali, aquelas contribuições, você pode melhorar, aumentar um pouquinho e ter um salário bem melhor. É para dar aí o resultado final. Isso. É justamente isso. A expectativa de vida hoje do brasileiro mudou muito do que há alguns anos. Eu acho que a gente, me lembro quando eu era adolescente, mais um pouquinho do que adolescente, a média era 47. Menos de 50 anos. Hoje, qual é a média? 75. Se eu não me engano, 75. Melhorou, se for por aí, eu ainda tenho 10 anos aqui. Ainda tenho por aí 10 anos, se tudo der certo. É verdade. Se eu conseguir atingir aí essa média. Mais alguma coisa, a senhora gostaria de dizer? Sobre o MEI, que é importante também a gente dizer, é importante que as pessoas façam isso, porque elas ficam formalizadas, elas ficam com o CNPJ, podem participar de licitação em prefeitura, no Estado, e elas recolhem num valor muito interessante. E, para início, para quem está começando, é legal isso, porque você recolhendo pouco agora, no final não vai contar tanto, pelos cálculos aí que a senhora fez. Então, é muito interessante. Às vezes, a esposa está em casa, não fala, mas que o marido possa, se ela não tem um emprego, que ele possa fazer esse recolhimento também. É interessante. Principalmente porque, assim, as regras para o MEI são bem simplificadas, vamos dizer assim. O valor de atingir no final, o valor anual, são mais simplificados para poder enquadrar aí como MEI. E é uma contribuição que eu acredito ser interessante, porque, como eu disse, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar doente, se vai sofrer um acidente. E, se você estiver coberto pela Previdência, você vai conseguir aí receber algum benefício enquanto você estiver incapaz para o seu trabalho. Então, no caso do MEI, o MEI, se ele, se, vamos dizer, é uma vendedora de roupa, tem uma loja de roupa, se cadastra como MEI. porque aí, se você vier a engravidar, você vai ficar um período ali sem poder exercer as suas atividades, sem poder fazer suas vendas e recebe o auxílio. Eu tenho o exemplo agora do meu neto, que fez a cirurgia no joelho, foi dado um... Ele é MEI, ele tem uma empresa, ele é MEI, e ele vai receber o auxílio doença pelo período que ele vai estar. Isso, o auxílio por incapacidade. Muito legal. Só mais um detalhezinho que eu gostaria de informar, que eu sei que muita gente que não tem conhecimento sobre isso. Quem recebe BPC Loas, BPC Loas, ele não fica com uma pensão por morte. Isso aí, muita gente já tem conhecimento. Só que quem recebe BPC Loas, não está impedido de contribuir para o INSS. Se você recebe BPC Loas, é porque também, um dos requisitos, você tem o cadastro lá no Cade Único. Então, contribua como facultativo de baixa renda. Eu sei que pode ser um valor ali, já que você recebe um salário mínimo. Pode ser um valor que acabe fazendo falta. Exatamente. Mais que futuramente. Então, fica para os dependentes como uma pensão por morte. É interessante. Não há nenhum impedimento para quem recebe BPC Loas contribuir para o INSS. Ótimo, doutora. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Não, só dizer para o pessoal que procurem, já que vocês têm algum tempo de contribuição, está em dúvida de quando vai se aposentar. procura um advogado da sua confiança, especialista em direito previdenciário, para que ele possa fazer os cálculos da forma correta e indicar, até como a gente estava dizendo, se dá para complementar alguma parte, se dá para pagar algum tempo aí para você já conseguir sua aposentadoria ou algum benefício. Ótimo. Doutora, quem tiver alguma dúvida, a gente sabe sempre depois de uma entrevista dessa, vem perguntas para a gente do Tribuna Livre, também vai perguntas também para a senhora, as que vier para a gente, a gente encaminha. Qual o seu Instagram, qual as redes sociais que as pessoas que ficaram com alguma dúvida podem mandar direto para que a senhora possa ter essa dúvida? Certo. Agora, o meu contato do WhatsApp, o contato é 99334257, e o Instagram é amandasueli com dois S no final. Dois S. É. É. Amanda Suelle. Ótimo. Então, obrigado, doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Vamos tentar aí trazer sempre outros temas, que são muito importantes, tenho certeza que os ouvintes e os espectadores gostaram bastante. Bom dia, bom fim de semana aí para a senhora. Muito obrigada, Álvaro. Muito bem. Olha, agora são 9 horas 20...